Fala pessoal, bem-vindo ao nosso canal Enigma do Oriente, tudo bem? Eu sou o Igor Silva e o nosso tema agora é Ele ou ela vai se comunicar com você? Vamos ver se vai haver comunicação, pessoal? Mentaliza a pessoa e vamos saber se vai haver comunicação e o que ele vai te dizer, ele ou ela, tá? Mais uma do canal Enigma do Oriente. Lembrando a vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá pessoal? Quero agradecer a todo mundo que tem deixado seus comentários, todo mundo que tem participado dos vídeos. Gratidão, gratidão, gratidão. Sem palavras, vocês são maravilhosos, tá? Vamos ver se essa pessoa vai se comunicar com você. Mais uma do canal Enigma do Oriente. Opa, já caiu ali, vou deixar ali. Caramba, hein? O que essa pessoa vai te dizer quando se comunicar com você? Pessoal, quero lembrar vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntas, tá? Por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Última semana da promoção, tá? Por isso que eu estou avisando. Atendemos o pedido do pessoal e a promoção vai acabar aí, tá? Então corre, aproveita. É você que não fez, tá bom? Será que essa pessoa vai se comunicar com você? E o que ela vai dizer quando se comunicar com você? Vamos ver? É ruim ficar esperando uma pessoa, né? A pessoa não se comunica, não fala nada. Vamos saber agora. Aqui, ó, juntinhos. No nosso canal Enigma do Oriente. Só preciso que você mentalize a pessoa, que você traga a energia dela pra cá. E vamos descobrir se ela vai se comunicar com você, o que ela vai dizer. O que ela vai falar pra você, pessoal. E aqui agora o recadinho dos anjos. Deixa no comentário aí o que você acha do canal. Conta a sua história no comentário aí. Estou curioso pra saber. Aqui nós somos uma família, né? Família Enigma do Oriente. Gente, eu fiz uma promoção aí pra quem mais compartilhar o vídeo concorrer a uma consulta particular. Mas como as pessoas não estão participando, eu vou deixar pra lá, entendeu? Tentei ajudar vocês, mas ninguém se interessou, então estou dando continuidade. Só dando satisfação a vocês, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Os quatro montinhos estão feitos. Vamos pegar as velinhas. Macumbeiro usa a vela. Opção número um, a velinha vermelha. Opção número um, a vela vermelha. Opção número dois, a vela azul. Opção número três, a vela amarela. Opção número quatro, a vela preta e branca. Aí tem gente que vai lá no comentário, ai, mas não usa a vela não, que eu não gosto. Gente, se você não gosta, eu não posso fazer nada. Eu gosto, eu vou usar as velas e é assim que funciona. Eu sigo que meus guias pedem. Se amanhã pedirem pra botar a imagem, eu vou botar a imagem. Se pedir pra botar dinheiro, eu vou botar dinheiro. Deixa de ser problemático, entendeu? Bom, velinha vermelha, opção um, velinha azul, opção dois, pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Velinha amarela, opção três, pra quem nunca teve nada. Velinha preta e branca, número quatro, pra quem nunca teve nada com essa pessoa. Dê uma pausa no vídeo, se você não conseguiu fazer a sua escolha, eu vou dar continuidade. Vamos na opção da vela da cor vermelha. Velinha da cor vermelha, se essa pessoa vai se comunicar com você, o que ela vai te dizer. Mentaliza a pessoa aí, pessoal, por favor, hein? Traga a energia desse ser humano pra cá. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver o que essa pessoa vai te dizer, se ela vai se comunicar com você. Mentaliza a pessoa, por favor. Então, pra quem escolheu a velinha da cor vermelha, opção número um, Igor, essa pessoa vai se comunicar comigo? Pessoal, sim, vai te dar uma notícia, uma mensagem, que vai te deixar muito feliz. Essa pessoa, ela vai se comunicar com desejo, presta atenção, com desejo de ter um reinício na sua vida, um começo criativo com você. É uma pessoa que vai agir com imaturidade emocional, ela vai se jogar, tá? Porque ela tem sentimento por você. Ela vai querer renovar as coisas, ela vai se jogar nos teus caminhos de novo, sem perceber. Ela vai te trazer uma notícia boa e fresca, uma notícia que vai deixar você muito feliz. Essa pessoa aqui, é uma pessoa que ela realmente, muitas vezes faltou clareza pra ela, e isso deixou ela com bastante indecisão. Da mesma forma que ela está agora. Ela não sabe se te procura ou não, mas movida pelo desejo dela, ela não vai ficar mais parada. Ela não vai perder essa oportunidade. Por isso que ela vai se comunicar com você, sim, tá? Porque ela ficou muito tempo parada, e agora ela vai realmente lutar pelo que ela quer. E ela tem medo de te perder, por isso que ela vai correr atrás de você, tá? Eu vejo essa pessoa aqui, com bastante atração física por você. Você tem um poder de sedução muito grande pra essa pessoa. E isso deixa ela com desejo e vontade, bastante química e sexual, tá? Muita vontade de te ver. Essa pessoa tem muita atração por você, mas não fala. Pensa demais em você. Você tá muito forte no pensamento dela. Só que ela oculta o que ela sente pra você, porque ela se sente insegura. Mas ela tem muito sentimento por você, sim. E ela vai se comunicar. Hígula, ela vai se comunicar e vai me dizer o quê? Qual vai ser a nossa conversa? Vai te mandar mensagem pra poder terminar com esse afastamento que vocês estão tendo aí. Se a pessoa está longe de você, ela vai se comunicar pedindo pra se reaproximar, te fazendo um convite pra uma possível viagem, te fazendo um convite pra mudar as coisas, pra mudar esse status aí. Eu vejo sorte no caminho de vocês. E o desejo dessa pessoa em relação a você é cortar esse afastamento. Ela ficou muito tempo parada, pensou bastante nisso, tá? Por isso que ela vai agir com uma certa imaturidade. Por quê? Não consegue ficar mais longe de você. Claro que não é pra todo mundo, mas pra maioria das pessoas, esse ser humano aqui não consegue ficar mais longe de você e vai vir pra você, tá, pessoal? Vamos ver qual é o conselho da espiritualidade pra você? O conselho é pra você. Não há atração ou química suficiente para manter esse relacionamento. Amor não correspondido. O que isso quer dizer? Esse relacionamento não tinha tanta química entre você e essa pessoa. Por isso que houve esse término. Essa pessoa vai te procurar, vai querer mudar essa situação. Aí você tem que ver se realmente vai valer a pena pra você. Antes de tudo, não valeu. Não tinha química suficiente, não tinha atração suficiente. Por isso que houve afastamento. Agora, se a pessoa retorna na sua vida, será que ela mudou? Aí é você que tem que pesar a situação, ver se vai ser uma coisa válida pra você. O universo está te avisando isso, tá bom? Lembrando a vocês, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa, tá bom? Promoção por tempo limitado, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, ok? Opção 2, a vela da cor azul, pessoal. Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, vamos ver aqui se essa pessoa vai se comunicar com você? Mentaliza aí, por favor, a pessoa. Será que essa pessoa vai se comunicar com você? Vamos ver agora. Vamos ver agora. Canal Enigma do Oriente. Vamos lá. pra você que escolheu aqui a opção número 2, a velhinha da cor azul, se essa pessoa vai se comunicar com você. Pessoal, o momento é muito desfavorável pra essa pessoa. Ela está em conflito com ela mesma, ela está precisando sair desses obstáculos que ela está passando, tá? É uma pessoa que está totalmente desfocada, está levando a vida de forma errada. Por isso, por que eu estou falando isso? Por isso, esse ser humano vai sim se comunicar com você. Porque esse ser humano entende que está sofrendo por causa de você. Ele sabe, ou ela sabe, que tem muito sentimento por você. E eu vejo ela querendo viver momentos felizes, apaixonados com você novamente. Se a pessoa está pensando em você, é uma pessoa que tem, que está apaixonada por você e quer trazer uma novidade nos seus caminhos, tá? Se a pessoa está pensando muito em você, por quê? Está totalmente arrependida de alguma coisa que possa ter feito pra você, tá? Eu vejo ela com medo, está com certo desespero, tá bom? Realmente ela não está bem, ela está angustiada e ela vai se comunicar com você pra falar como ela se encontra, tá? Ela não está bem. Igor, o que ela vai fazer? O que vai falar? Vai falar que está angustiada, vai se comunicar com você, vai falar que está com saudade de você, que quer um recomeço, quer uma nova oportunidade, quer renovar as coisas, vai falar da conexão que vocês têm, vai falar também que tem muitos sentimentos por você. essa pessoa, uma pessoa que ela está totalmente confusa no momento, está acontecendo várias coisas com ela, e isso está deixando ela em conflito com ela mesma, você não sai dos pensamentos dela, esse ser humano aqui está totalmente arrependido pelo que possa ter feito com você. Está carregando o mundo nas costas, o caminho está cheio de espinhos, essa pessoa aqui é uma pessoa que é muito orgulhosa, mas está sofrendo tanto que não vai conseguir continuar com esse orgulho, ela vai te falar, tá? Eu vejo que você traz segurança pra vida dela, você traz estabilidade. Sem você, essa pessoa desandou totalmente, tá, pessoal? Uma pessoa que não está bem, até demonstrava estar bem, mas hoje em dia, realmente, ela sabe que se afastou de você com os sentimentos. Está mais fria, tá? Pode ser uma pessoa mais velha que você na idade ou no pensamento. Essa pessoa aqui realmente necessita de você e ela sabe disso. Está totalmente arrependida pelo que possa ter acontecido entre vocês. Qual o recado do universo pra vocês? Aproveite a alegria. Olha só, aproveite a alegria, gente. Aqui fala o seguinte, Aproveite as oportunidades que vão vir pra você viver em lua de mel. Isso que está dizendo. Vai vir momentos bons aí entre você e essa pessoa se você quiser, tá? Vai ser bom pra você. E aqui pede pra você aproveitar se você quiser. Não esqueça, aqui é uma tiragem com várias energias. Se você, por aventura, achar que não combina com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp, é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta. temos a consulta de 30 minutos por vídeo chamada também, tá, pessoal? que é a mais aconselhada, que você pode perguntar o que você quiser em 30 minutos, tá bom? Bom, quero agradecer a quem está se inscrevendo no canal, quem tem deixado o like, quem tem compartilhado os vídeos, a Ana, a Patrícia, a Bianca, lá de BH, Rogéria, lá da Bahia, gratidão, vocês são demais. Bom, a opção número 3, a velhinha da cor amarela, para quem nunca teve nada com essa pessoa, vamos ver aqui, vamos ver se essa pessoa vai se comunicar com você, você que nunca teve nada com esse ser amado, é uma amizade antiga ou uma amizade nova que vocês não se falaram, pararam de se falar, vamos ver aqui, se essa pessoa vai se comunicar com você, mentaliza a pessoa e vamos ver o que ela vai falar com você, se se comunicar, o que ela vai dizer. Canal Enigma do Oriente, você que pensou nessa pessoa que você nunca teve nada, uma amizade nova, uma amizade antiga, ela vai se comunicar com você sim, tá? Ela vai te surpreender com uma oferta aí que vai deixar você paralisado ou paralisada, eu vejo ela te surpreendendo te surpreendendo como assim, Igor? Abrindo o coração dela pra você. É uma pessoa que ela vai falar pra você que você é uma pessoa que traz estabilidade pra ela, traz alegria. Aqui eu vejo total chance de um relacionamento entre você e essa pessoa, tá? Eu vejo êxito pra você e essa pessoa. Total, gente, essa pessoa já tem sentimento por você, tá? A pessoa vai se comunicar com você sim, tem sentimento, sabe da sua importância, eu vejo ela se comunicando, ofertando pra você amor, trazendo pra você uma notícia importante. Essa pessoa deve realmente se abrir pra você, tá? Você traz alegria pra essa pessoa, ela ama o seu brilho, você tem energia de sucesso, você traz clareza pra essa pessoa e já tem desejo também, tá? Essa pessoa realmente, ela vai querer algum tipo de compromisso com você. Pode se preparar que essa amizade aí vai virar um relacionamento. Ela vai se comunicar sim com você, parece que teve algum tipo de conflito entre vocês, uma pequena barreira que vai ser superada. Por que que vai ser superada? Porque essa pessoa tem sentimentos por você e esses sentimentos que ela sente por você já é uma paixão, tá? e eu vejo ela superando isso, superando de uma forma positiva, por quê? Ela tinha um total receio de se envolver com você, por isso que de repente você estava um pouco afastado e ela curou o coração dela que estava ferido por uma outra situação e você tem ajudado ela, por quê? Você não sai dos pensamentos dela, por isso que ela conseguiu resolver essa ferida que ela estava no coração, tá bom? Eu vejo vocês dois tendo oportunidades amorosas. Realmente aqui vai ter alguma coisa aqui dessa amizade aí, tá bom? Seja ela nova ou antiga, essa pessoa de novo vai se comunicar com você como eu falei, movida pelo desejo, vai ser bem rápido, tá bom? Se você por aventura não está conversando, falando com essa pessoa, vocês não estão se vendo, isso vai acabar, ela vai trazer uma notícia para você do nada que vai te deixar totalmente feliz. Eu vejo essa pessoa retornando nos teus caminhos com leveza e com alegria, tá bom? Para quem já está falando com essa pessoa, essa pessoa vai abrir o coraçãozinho dela para você porque descobriu que tem sentimentos por você. Qual é o conselho do universo para você? Claro que aqui eu estou falando para a maioria das pessoas, tá gente? Esse vídeo são mais de 50 mil pessoas assistindo, não tem como combinar com todo mundo. Recado do universo para você, uma nova pessoa despertou seus sentimentos românticos, novo amor. Pessoal, está tudo indicando realmente, como eu falei aqui, que essa pessoa pode ser o seu novo amor, tá pessoal? Observa bem, você que estava aí carente, sozinha ou sozinho, olha o que o universo está trazendo para você. Acredita, tenha fé e dê oportunidade, acredita nos guias. Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199 703 7548 Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, em especialidade na área amorosa, promoção por tempo limitado, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. temos a consulta para o vídeo chamada também, são 30 minutos, aonde você pergunta o que você quiser, ok? Mais uma do canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão, deixe o seu like, deixe seus comentários aí. Opção 4, a velhinha preta e branca, para quem nunca teve nada com essa pessoa, vamos ver se ela vai se comunicar com você, o que ela vai dizer, mentaliza a pessoa por favor, essa pessoa pode ser uma amizade nova, uma amizade antiga, mentaliza e vamos descobrir, pessoal, se ela vai se comunicar com você, o que ela vai dizer. Pessoal, aqui, é um relacionamento também, de cara, por quê? Saiu 2, 10 de copas, pessoal, Igor, essa pessoa vai se comunicar com você? sim, você é muito importante para essa pessoa, essa pessoa quer ter plenitude e alegrias com você, é um reencontro de almas aqui, essa pessoa quer triunfar ao seu lado, essa amizade vai virar um compromisso mais sério, com certeza, as cartas não erram, tá gente? Essa pessoa se sente segura ao seu lado, você traz estabilidade afetiva para essa pessoa, tá? Essa pessoa é uma pessoa que vê você com muito bons olhos, tá? É uma pessoa que quer ter um reinício com você, uma oportunidade com você, pensa demais em te fazer uma proposta amorosa ou pensa demais numa proposta amorosa que você tenha feito, essa pessoa te vigia, procura saber mais de você, tá? É uma pessoa ciumenta também, uma pessoa ciumenta, mas é uma pessoa boa, essa pessoa como eu falei para você, ela quer um compromisso mais sério, ela te acha uma pessoa leal, verdadeira, sincera, amiga, carinhosa, você é uma pessoa que mexe com o coração dessa pessoa, eu vejo vitórias para vocês, eu vejo concretização de momentos felizes entre vocês, tá? Eu vejo novas oportunidades, vejo desejos realizados, sucesso, vitórias e triunfo com essa pessoa, essa pessoa se está longe de você por pouco tempo, ela vem até você, ela vem e não demora, para quem não está separado, essa pessoa volta para a sua vida com rapidez, abrindo o coraçãozinho dela para você, claro que isso é para a maioria das pessoas, presta atenção no conselho do universo, à medida que você revela o seu eu mais íntimo, um outro, o seu vínculo se aprofunda, presta atenção, à medida que você se revela o seu eu, o seu lado, você atrai coisas boas, à medida que você se ama, você atrai mais amor, à medida que você se deseja, você traz mais desejos para você, quanto mais você se valorizar, melhor você vai, melhor vão ser as coisas, melhor você vai atrair as coisas boas, então, se eu quero o melhor para mim, eu vibro o melhor, se você se cuidar, você vai atrair as coisas boas para você, entendeu? primeiro você, o seu eu tem que estar bem com você, que aí você vai atrair tudo de melhor, à medida que você faz o melhor para você, você consegue dar o melhor para o próximo, primeiro você, essa tiragem número 4 tem tudo para virar um relacionamento sério, tá bom gente? Gratidão, mais uma do canal Enigma do Oriente.